O verdadeiro dog malvado tem nome O original Porra apple perfume essa aqui, tu é braba Ta com enxame e querendo te clamar Do que na casa de baixo pra cima e do cima pra baixo Ta certando a rainha da foda Ta pensando que vai me humilhar Olha na alvinha eu sou doçareiro E me apeitaram ao mundo apresentado Ora novinha, eu sou dançarino E minha peitora não dá pra aguentar Mas é claro que nós vai tentar né Fode, fode. Vai no linha, senta na pica O beat encaixa na dança A dança encaixa na vida Minha vida encaixa na tua Do bom ser tão seca na minha pica O beat encaixa na dança A dança encaixa na vida Minha vida encaixa na tua Dom boceto cachar na minha pica Tá buceto, cash andham, cash andham, cash andham, cash andham, cash andham, ica Vem cá Tá brabo demais, é moleque Corra na burra, novinha, se aqui tu é braba Tá com enxame, querendo escambar Se dupla o cara de baixo pra cima, de cima pra baixo Tá acertando a rainha da foda Tá pensando que vai me humilhar Olha novinha, eu sou doçarino E minha peitada não dá pra mentar Olha novinha, eu sou doçarino E minha peitada não dá pra aguentar Mas é claro que nós vamos tentar, né? Fode, fode, vai na unhinha Senta na pica Trai Ela Fode, fode, vai na unhinha Senta na pica Ela Fode, 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 fode O bait encaixa na dança A dança encaixa na vida Minha vida encaixa na tua Tá bom certo, cachado, minha'mica O bait encaixa na dança A dança encaixa na vida Minha vida encaixa na tua Tá bom certo, cachado, minha'veica Com a buccite para chamar naqueleler Pica Com a buccite para chamar naqueleler Pica Vamos ver Com a buccite para chamar naqueleler Pica Let's Get It chnet Head'Dive Guy Guy Tus k Guy 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 Tchau, tchau.